E o TikTok foi o aplicativo mais baixado em todo o mundo no primeiro semestre de 2022, com quase 180 milhões de downloads nesse período. Acompanhe. As redes sociais, como o Instagram, estão fazendo de tudo para surfar no sucesso do TikTok. Fato é que o aplicativo chinês foi o mais baixado no mundo durante o primeiro trimestre de 2022, quando registrou 175 milhões de downloads, o que consolidou ainda mais a rede social como a plataforma mais baixada desde o começo de 2018. O TikTok acumula no total 3,5 bilhões de downloads e é a quinta plataforma a atingir essa marca. Nos Estados Unidos, onde a rede social chegou a enfrentar resistência das autoridades, o app segue na liderança há um bom tempo. A última vez que a plataforma chinesa foi ultrapassada no país foi no quarto trimestre de 2020, quando o Zoom se tornou o app mais baixado no auge da pandemia da Covid-19. Segundo o ranking dos cinco aplicativos mais baixados do primeiro trimestre de 2021, três são da Meta e o outro é o Telegram, principal concorrente do WhatsApp que vem crescendo no mundo. Vale lembrar que o Instagram tenta emplacar uma série de novos recursos para o Reels, uma ferramenta de vídeo semelhante ao TikTok. Por enquanto, quem está ganhando público é o aplicativo chinês. E a Ubisoft vai desativar servidores online de mais de 90 jogos da empresa. A decisão vai afetar gamers de grandes franquias, como Rainbow Six e Assassin's Creed. Dá só uma olhada. A Ubisoft anunciou que vai desativar os servidores online que permitem o modo multiplayer de mais de 90 jogos relativamente antigos da desenvolvedora. De acordo com o comunicado oficial, as notícias do jogo e as estatísticas dos jogadores também foram desativadas, bem como a Ubisoft Connect, as unidades e os desafios. No entanto, os recursos offline permanecem disponíveis. A empresa disse que mapas e skins também vão ser desabilitados. A editora não deixou claro o motivo da mudança, que afetou jogos bastante conhecidos, como títulos de Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Avatar, Just Dance, Might & Magic, Rayman, Silent Hunter e Watch Dogs. A lista completa dos jogos que tiveram os servidores multiplayer desativados pode ser conferida em olhardigital.com.br.